Esse livro é um convite à ousadia, a imaginar futuros alternativos, futuros digitais alternativos, a partir dessa tradição latino-americana da economia solidária e pela transformação digital da economia solidária. A gente está vivendo um momento muito difícil hoje, onde as relações de trabalho estão profundamente precarizadas, onde a própria existência do trabalho está ameaçada. E a gente tem espaço e tem muita história no Brasil para construir um caminho diferente. O Brasil tem um histórico de economia solidária, tem um histórico de cultura livre, tem um histórico de movimentos que militam e organizam e já formularam muita coisa. Se a gente tentar pensar estudo a partir de uma dimensão digital, a gente tem muita, muita chance de fazer algo muito diferente. A gente está acostumado a pensar tecnologia, primeiro, como algo que é somente digital, e a gente expande esse conceito para a gente entender tecnologia como todos os sistemas, os dispositivos que servem para organizar a sociedade, os trabalhadores, de uma forma melhor. Está sendo muito útil para a gente, não só para a divulgação do nosso trabalho, como de outras iniciativas também envolvidas com a economia solidária digital e para incentivar mais cooperativas a se envolverem com a parte digital da economia solidária.